Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Fred Nicasso tá dizendo o que ele vai fazer caso o Gabriel saia, vou falar pra vocês, mano. Não vai ser tão fácil assim o Gabriel sair, cara, vai precisar de muito foco aí da galera, vai precisar de muito voto, porque, meu, tá pau a pau, a Domitila não tá fazendo muita, não tá tendo muita atitude ali que tá fazendo uma querência com que ela cresça. Tá complicado, cara, vamos pra mais um vídeo, se liga nessa, meu irmão. Mas, mas eu falei isso, né? A gente pede pra gente comemorar a ficada dos nossos e depois cumprimentar ele. É, não, eu não, eu gosto... A gente tem que comemorar a ficada dos nossos. Com certeza. Os nossos merecem uma comemoração e depois a gente cumprimenta ele, olha, boa, boa caminhada que deu tudo certo com você e acabou, gente. Mas agora não, agora deixar de comemorar nossa alegria... Jamais. Jamais. Cara, enfim, cara, a resenha era, a Key Alves tinha falado, ah, vamos pular na piscina pra comemorar a volta do Domitila e tal, e aí o Fred Nicolás falou que não seria uma boa ideia, seria bom eles comemorarem a continuação do César e da Domitila, mas isso ia dar a entender pra quem ficasse na casa que eles estavam zombando da saída do Gabriel. Então essa atitude não seria muito bacana, por assim dizer. Enfim, cara, o que você acha, cara? Vai ser justo o Gabriel sair hoje? Vai ser justo o Domitila sair hoje? Tá votando em quem, cara? A resenha vai pegar fogo hoje, vai ser um dos paredões, até o momento, né? Um dos paredões mais daoras que eu já vi no BBB. Tirando Arthur com Jade, e qual o nome daquele outro paredão lá? Karol Conká também foi legal, Pyong Lee também foi legal, o do Pryor também... Ah, então esse paredão é normal. Enfim, esquece o que eu disse. Passa a borracha e segue em frente. É nóis!